Olá pessoal, tudo bem? É o seguinte, eu sempre, ao longo desses anos todos, tenho utilizado a internet como a força de colocação das minhas ideias, de defesa das minhas ideias, de aprendizado, de divulgação do pouco que aprendi, né? Porque não adianta você ter conhecimento e ficar só para você, então fico feliz quando, por exemplo, me liga uma universidade de outro estado, olha, se eu ouvi um vídeo seu, eu gostaria de usar, e eu tenho, não, pode usar, fica à vontade. Eu tenho dado uns pegas aí, duro, eu sei que isso é duro, no prefeito, vereadores, por que que eu tô fazendo isso? Por quê? Estou fazendo isso porque eles merecem. O que eu tô tratando não é de coisa pouca, eu não tô querendo emprego, não tô querendo ganhar dinheiro com isso, não. Sou um cara que tem uma vida dedicada a isso. E com todo respeito, tem muita gente dedicada a muita coisa, mas com relação da cidade, não conheço ninguém aqui em Londrina. Nós temos lá o Fórum Desenvolve Londrina, se reúne numa quinta-feira, ao final do ano produz um documento e entrega. E aí? Muito diferente do que eu faço, trabalhando em conselho, apoiando, estudando, estudando a legislação, ajudando, ajudei no código de obra, código metal, código de postura, plano de organização, pesquisando no campo, no dia a dia, ouvindo, ouvindo pessoas, fotografando, né? Dando o melhor de mim pra cidade. E aí, de repente, você fica doente, como é o meu caso. Aí você diz, nossa, mas agora não tem mais 30 anos pra ficar esperando a boa vontade desses políticos. E aí? Né? Só pra relatar, e não tô me valendo disso, mas apenas tô sendo realista, né? Tem um câncer, né? De fígado, já, uns oito meses descobri, né? Antes disso, já tenho insuficiência cardíaca grave, 50% do coração, hipertensão pulmonar, e, irmão, 10 remédios por dia. Agora vai e me descubra esse negócio aí. Você tem medo de morrer? Não, não tenho medo, não. Eu sempre tive, vivi intensamente, né? Dentro do possível, né? De um cara que fez esforço pessoal, né? Poderia, se quisesse, ganhar dinheiro, tá rico, tá? Não. Eu me considero razoavelmente inteligente pra tá num outro patamar econômico, né? Se fosse esse o caso. Mas o que que eu vi? Eu vi que as coisas na cidade são tratadas com uma superficialidade brutal. Faz-se estudos, estudos, e aí chega-se numa conclusão, faz um livrão desse tamanho e entrega pro poder público. Agora mesmo, acabaram de entregar aí o Master Plan. Um milhão e duzentos e quarenta mil. Ouviu todo mundo. A única coisa que fez de bom foi organizar as ideias e os conceitos, como se fosse um manual pro aprendizado de quais são os conceitos que deve ter numa cidade. Que, na verdade, é o mesmo em tudo quanto é lugar. Esse tipo de material é um copia e cola, copia e cola, copia e cola, né? E as pessoas que contribuem, sim, esse é o lado importante. Mas mesmo assim, é muito beabá. É muito assim, olha, a prefeitura faz. Você deve fazer isso, deve fazer um projeto. Não, não, não. Nosso caso, não. O poder público é lento, os servidores são esforçados, mas às vezes falta treinamento e cada um tá focado na sua coisa. E os gestores e seus colaboradores, vamos dizer assim, muitas vezes seus aspones, tem também muita gente qualificada, mas de novo todo mundo focado. Ninguém tem uma visão sistêmica, com todo respeito, ninguém. Uma visão holística que entenda o regional, o nacional, que entenda o local. A prova é que não tem nada. Que a ação foi feita pro desenvolvimento regional, por exemplo? Nada. Que a ação foi feita pra preservar nossas águas, que tá lá em Mauá, começa lá em Mauá, Califórnia, Pucarana, Arapongas, Rolândia, Cambé. Nada. Nada. Nós proibimos aqui uma fábrica? Nós não. Eu defendi, porque fui lá, vi, estudei sobre o assunto. Maravilhosa que ia sair em São Luís. Quem proibiu? O prefeito, que era vereador, como era de outra gestão do NETS. Ele bateu, 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 bateu. E a maravilhosa fábrica, uma das tecnologias mais modernas, europeias, moderníssima, saiu de um lugar perfeito, absolutamente perfeito, com o laudo da universidade, do conselho de meio ambiente, foi pra um outro município. Agora, a do veneno, que agora foi na gestão dele, aquela poderosa lá, do veneno lá na... na região lá do... Ah, esqueci o nome do bairro lá. Do Lindói, aquela região lá. Essa daí liberou, ampliou. Aquela que produz veneno, a maior produtora de veneno do Brasil. Aquela que realmente causa danos à sociedade. Mesmo assim, dá pra controlar. As indústrias agora têm seus controles, mas é muito mais perigosa e tá na área urbana da cidade. Então, você vê como os políticos são cheios de contradição. Agora, por que que eu tô dando esse pega? Pela falta de palavra. O prefeito se reuniu comigo muitas vezes. Se reuniu. Desde que era candidato, me procurava. João, vou te chamar João. Vamos fazer, João. Vamos fazer. Eu apoiei ele. Apoiei, fui atrás, ajudei. Vários momentos aí. IPTU, por exemplo, falava da taxa de lixo. Pesquisei, apresentei, defendi. Lógico, defendi a regulação. Defendia a majoração, a readequação da planta de valor. Não o jeito que ele fez. Que lançou e depois sumiu, não tava aqui, não explicava a pataquada que foi. Mas defendo. Não é esse o negócio. E aí, de repente, as coisas não andam. Então eu tenho lá depoimento do Marcelo Cortez, do CMTU, falando maravilhosos do projeto. Eu tenho depoimento do prefeito. Vários vídeos dizendo que é uma revolução, que isso aí vai mudar a história, vai projetar Londrina no mundo. Eu tenho depoimento do Felipe da Saúde. Porque, o que que eu faço? Eu sou um cara que eu tenho argumento, baseado na minha experiência, nos estudos. Sou um usuário de geoprocessamento, internet, visita cidades do mundo. Vejo, estudo, orçamento. Mas conheço o território. Conheço, convivo com os aleadores todos. Nos últimos cinco, seis mandatos, conheço tudo. Sei tudo que tá rolando. Conheço as secretarias, as secretárias. Pra não falar besteira. Pra não propor besteira. Porque a pior coisa é você propor um negócio com convicção. E vir alguém, um especialista, um cara de outra cidade. Porque o que nós estamos querendo criar é modelo. Não é só para Londrina. Nós estamos vendo, olha, cidades brasileiras, qual? Todas, 100%, tem falhas graves no seu modelo de gestão. A gente precisa completar esse modelo com as ações que ninguém faz. A gestão para a cidadania plena, a gestão humanizadora, a gestão que vai lá na vila da pessoa, em vez de mandar só o carnê de IPTU, que é a forma que o poder público lembra do cidadão. É uma outra estratégia. A economia do compartilhamento, a ajuda, os dados, a cidade com dados. A cidade não tem dados de nada. Salva o IPTU, que daí tem que arrecadar, tem dados. Salva a saúde, que tem alguns também, muita coisa. Mas falta muito, porque precisa, para receber dinheiro e a educação, o resto não tem nada. Quantos bueiros tem? Quantas árvores tem? Quantas casas tem? Quantas pessoas tem? Quantos cachorros tem? Quantas calçadas estão quebradas? Quantos fundos de vale? Quantos dissipador? Não tem dado de nada. Então, como é que você gerencia? Consciência é algo que você não tem dado. Já começa por aí. Segundo, a cidade é muito grande. E mesmo que seja pequena, às vezes não tem dinheiro para servir com essa lei. E são muitos temas que a sociedade precisa, que o poder público deve implementar através das leis. porque tudo que eu estou propondo está na lei. Tudo, tudo, tudo. Eu não sou bobo de propor nada que não esteja na lei. Agora, está na lei, a lei não é cumprida, o prefeito não esquenta a cabeça, os vereadores que fizeram as leis também não esquentam a cabeça. Isso degrada a sociedade. É lixo em tudo quanto é lugar, é assoreamento de lago, é entulho, é mato alto, é fogo, é veneno. E sem considerar acidente de trânsito, violência, tudo tem a ver com posturas humanas. Se a gente não fizer um trabalho forte de educação para a cidadania plena, ajudar as pessoas, conversar, estar lá no dia a dia, orientar, o próprio prefeito fala isso lá, porque aprendeu um pouco ali, tentou. Agora, por que não faz? Mas mais grave, por que ignora? Por que depois de lançar, depois de tudo, o João das Águas, logicamente, não vê a coisa andar, não vê a coisa andar, começa a cobrar, o prefeito fica bravinho, o secretário fica bravinho, e já começa o tititi, né? Secretários dele aí, vários, que colaboraram, que eram parceiros antes na luta, depois entrou lá, o poder subiu na cabeça a Deus. Gente que já foi para o Japão apresentar o projeto, foi para os Estados Unidos várias vezes. O projeto é show, é espetacular, é pé no chão, é factível. Você começa em um quarteirão, um quarteirão. Você precisa criar um modelo. Só que você pensa energia, você pensa consumo de água, você pensa tudo que tem a ver com a postura e com a infraestrutura daquela região. E aí você elabora uma estratégia, um plano para cada quarteirão da cidade, através de um profissional, alguns voluntários, outros não, é claro, é o professor de cidade, porque é o conceito da cidade educadora, que nada mais é do que um grande zelador. Aí você vai dizer, esse é um sonho? Não, esse cara já foi contratado, ele já fez o teste, ele já está tudo fotografado, filmado o que ele fez aqui no Jardim Universitário. A caçamba comunitária, por exemplo, coisa de Europa, coisa de Europa. O morador vinha, colocava o saco de entulho, contribuía ali, colocava o dinheiro num envelope, colocava na caixa de correio, na minha caixa de correio, eu vi isso acontecer, não estou viajando. E essas experiências que tem, de pessoas, inclusive, que são parceiros, por exemplo, nós temos um prédio, Londrina, Eco Jardins, que um amigo, um dos parceiros desse projeto, foi gerente, e lá ele implantou um sistema de reciclagem, que os moradores reciclam resíduos em 25 tipos, você sabe o que é isso? Coisa mais sofisticada que na Europa, que no Japão está aqui. Quantas áreas tem gente cuidando? Aqui, perto da minha casa, tem um pessoal que paga, um jardineiro, todo final de semana, ele vai varrer as ruas e carpir. Paga, tem uma condição, paga 20, 30 reais ali, acabou. Então, o que nós estamos propondo é algo factível, pé no chão, que se custeia, que transforma a cidade numa referência. Um novo modelo de reciclagem, um novo modelo de compostagem, um novo modelo de entulho, de destinação adequada de entulho, acessibilidade nas calçadas, redução da violência com a instalação de câmaras, palestras e a própria localização, a identificação das pessoas que possam ter problema, porque nós estamos falando de um território absolutamente compreendido, não vamos nem dizer controlado, no sentido, controlado no bom sentido. ou seja, não dá para ser desse jeito, prefeito. Você não tem explicação, você não consegue argumento para dizer por que você abandonou um projeto dessa magnitude, que é fundamental para a cidade. E quando você abandonou, quando você abandona, você causa prejuízo mensurável, mensurável. O que esse cara que prometeu, que gravou, que disse, que assumiu o compromisso, que fez o lançamento. não é uma conversa, não fez um lançamento no Yacht Club com mais de 100 pessoas, com autoridade, com promotor, e depois abandonou. E aí todo mundo não, olha, o povão também não está nem aí com o meio ambiente, é muito gogó e pouca ação concreta, ninguém é capaz de ligar para o cara, curtir uma postagem, o povo fica com medo, até porque ele está fazendo bastante obra, foi reeleito, então todo mundo fica... A imprensa não cobra. Porque eu quero ver quando é um jornalista, o prefeito, sabe aquele negocinho, sabe esses vídeos aqui que você gravou, sabe aquele projeto, que começou lá dentro da própria prefeitura, porque isso começou na prefeitura, com o rio da minha rua, a partir da visão da água, que tem a ver com redução de enchente, contaminação, assoreamento, poluição, que tem a ver com a conservação da grande bacia do Tibagi, do Paraná, que é um modelo, que pode servir de um modelo para todas as cidades brasileiras, mas que começa num quarteirão, pé no chão, a economia do compartilhamento, empréstimo e ferramenta, você ter até uma carretinha, você ter um carro ali para servir a comunidade, você andar num bairro que você não vai achar nada, um pedacinho de mato, nada, tudo organizado, com os moradores fazendo mutirão, éticos, as pessoas colaborativas, felizes, passeando, fazendo atividade de turismo, de lazer, coisa com criança, com idoso, é isso que nós vamos fazer, é isso que nós estamos propondo, é isso que nós estamos mostrando como fazer, é preciso trabalhar com a felicidade das pessoas, é isso que é o objetivo do poder público, implementando as mais diversas políticas, que isso é possível, na medida em que você organiza, chama, pede, às vezes o cara está em casa, o cidadão está aposentado, não tem nem o que fazer, ele está querendo que alguém convide ele para alguma coisa, ele tem um jardim bonito, ninguém parabeniza ele, ele cuida de uma praça, ninguém vai lá ajudar, ele pertence a um conselho, ninguém diz, não, nós estamos propondo uma política de voluntariado, um sistema de pontuação, um sistema de algum tipo de contribuição, de apoio, então gente, é ciência pura, é a estratégia que está na lei, porque na verdade é assim, a população, o povão e até os gestores não conhecem a lei, eu conheço, código de obras, quais são? Tem 16 artigos ligados ao meio ambiente que seria uma maravilha se fosse cumprido, código ambiental, plano de arbolização, a nossa lei mais velha, a lei orgânica, já é um show, foi feito lá na época de Cheida, Tadeu Felizmino, quando era vereador, lá no tempo do EPA, e que depois, outras leis, e aí a coisa foi, então nós temos tudo amparo legal, o que eu estou propondo nada mais é do que cumprir essas leis, só que de uma forma harmoniosa, inteligente, com a estratégia de divulgação, de marketing, uma filosofia nova, com a sinalização ambiental, a pintura no bueiro, o filtro no bueiro, ou seja, pequenas ações de educação, de mobilização, de organização, de valorização do nosso patrimônio natural, nós temos 73 quilômetros de Rio Tibagi, eu cito agora, até parabenizo a professora vereadora Sônia, que depois de 10 anos que eu venho fazendo, já fiz página no Facebook, já levei a escola do marco mundial que passa aqui, do Trópico de Capricórnio, pô, não tinha uma plaquinha, agora foi feito placa, colocado lá perto da Mata do Godói, na estrada de Guaravera, na PR 445, e na Estrada da Maravilha, olha o nível de visão, de raciocínio, um marco mundial, geográfico, mundialmente conhecido, o Trópico de Capricórnio, passa na área urbana, na área de expansão urbana, o povo nem sabe, e o poder público que é incapaz de colocar uma placa, levou mais de 10 anos comigo, esclachando, fazendo vídeo, chamando, avisando, falando com o prefeito, trópico de Capricórnio, o que que é isso? Pra quê? Você vê que falta de visão? Nós temos 73 quilômetros do Tibagi, numa cidade que está a 500 quilômetros do mar, nós não temos lá um postal, nós temos um dos maiores saltos do estado, salto do Apicaraninha, represa lindíssima, fiú, não tem nada, os índios precisando, o pessoal lá, os caigangues, amigos lá, precisando de promover o turismo e tal, você chega lá, aquele salto emocionante, lindíssimo, você não tem um campo, você não tem um hotel fazendo, você não tem nada, e não precisa ser na reserva, porque lá é divisa, né? Itamarana, a reserva fica em Itamarana, na Lerroville, é londrina, você não precisa entrar na reserva para não vir, porque sempre tem um idiota que vem falar, você fala um negócio e ele tenta usar outro argumento, não precisa, e os próprios índios que eu conheço, eles são pessoas querendo trabalhar, estão estudando, tem várias pessoas lá, inclusive tem curso superior, tem meu amigo Ivan, que é advogado, enfim, a dona Gilda, as filhas dela, tem muita gente que está querendo, tem o Renato, tem todo mundo, eu sou um exemplo, um lugar lindíssimo daquele, que poderia estar gerando lazer, turismo, eu só estou citando exemplos, é o Botânico, é o Parque Arturtão mas abandonado, quer dizer, é o Igapó que poderia ter centenas de pessoas remando, tem lá meia dúzia que pode pagar, né? É para remar lá no Iate Clube, quando poderia ter toda uma atividade voltada para as crianças, para os idosos, é impressionante como eles são omissos, como a visão é pequena, e a gente tenta ampliar, eles dizem que é maravilhoso porque o que me revolta é o seguinte, eu não vi ninguém até agora, eu já vi muitas apresentações, mas centenas, com rótere, com igreja, com pessoal de universidade, ajudei já muita gente, em tese, mestrado, doutorado, porque eu tenho um patrimônio muito grande de conhecimento e de fotos, de vídeo, então as pessoas me procuram, viram referência, pessoal da imprensa também, né? Então, mas aí você vive num outro patamar de visão sistêmica, ampla, e aí você fica, meu Deus, o que está acontecendo? Por que eu não sou escutado? Por quê? Porque o povo é preguiçoso, omisso, lógico, gente, quando eu falo povo, quando eu generalizo, toda regra tem sua exceção, nós temos vereadores aí que eu gosto, acabaram de me dar uma comenda agora, né? de relevante serviço prestado à sociedade, que eu infelizmente vou devolver se ele não me chamar para uma conversa, porque eu não entendo por que que eles não perguntam para o prefeito, mandam o requerimento, chamam o cara, chamam o Marcelo Cortez, chamam o cara da saúde, o que que esse projeto ia ajudar a saúde? Na redução da dengue, até agora, da própria covid, etc, até ele tivesse funcionado. O quê? Será que eu sou louco? Será que esse esforço gigantesco, brutal, que comprometeu a minha saúde, que comprometeu a minha qualidade de vida em prol da cidade, é a viagem? É isso, eu estou com 56 anos, há 31 anos, é, trabalhando com isso, e antes ainda, com a cooperativa dos pintores, a primeira do Brasil, aqui em Londrina, então, só nessa história aqui, trabalhando pelo coletivo, já são 34, 35 anos, dos 38 que estou aqui, que vim lá da Bahia, será que é justo? E você não tem solidariedade das pessoas, os amigos, não, parabéns João, você faz um trabalho lindo, cacete, um trabalho lindo, é você ajudar, é você chamar, é você ligar para alguém, é você compartilhar a postagem, é você vereador, já fui cinco vezes na Câmara de Vereador, todo mundo vem, parabéns, parabéns, depois os caras não mexem uma vírgula, mas tem um vereador bom agora, nessa legislatura, bacana, mas a mesma coisa, não se liga, já estive nessa legislatura, apresentando, o pessoal da Sondas de Mendo, me chamou, mas e daí? Não ajuda, não pergunta para o prefeito, porque que não está fazendo, e aí eu fico dando um hábito, parecendo, será que eu estou louco? Que mundo que eu estou vivendo, que eu falo, falo, eu mostro, eu digo, olha, é possível revolucionar a cidade, é possível transformar a cidade, é possível economizar bilhões, no decorrer de alguns anos, eu sei o que é bilhões, sempre falo isso, mil, milhão e bilhão, a cidade tem um orçamento de 2,3 bilhões, se você diluir, no decorrer de alguns anos, e todos os benefícios que esse projeto transformador, que divulga a cidade, que pode trazer a empresa, que pode reduzir o custo público enormemente, ele pode fazer, então gente, me desculpe, o próprio prefeito, secretários e vereadores, quando a gente extrapola, mas olha, diante da minha situação de saúde, diante de ver a possibilidade concreta, possível de cuidar das águas celestiais, e tudo isso ser jogado para fora, ter de ser jogado na lata do lixo, eu não vou me acomodar, eu vou para cima, eu vou para cima, e quero que cada um dos senhores, sinta a dor que eu estou sentindo, como é que se diz, a injúria, dessa postura, de você ver alguém, se esforçando tanto, e a sociedade não está nem aí, nem aí, de algo que vai beneficiá-la, ah, mas eu duvido, então me ponha contra a parede, chama técnicos, especialistas, pessoal do SEBRAE, da ASIL, quem quer que seja, da universidade, vamos ver se essas teses, que está tudo online, se esses vídeos, se essas ideias, elas realmente são furadas, e qual a alternativa, porque é o seguinte, é igual na gestão do Marcelo, eu não faço uma crítica generalizada, eu sei das obras, eu sei, eu estou vendo, eu não sou louco, eu estudo a cidade, agora eu sei, por exemplo, que as mesmas obras, foram feitas sem nenhum cuidado ambiental, arrebentando, e da pó, poluindo, gente escorregando de moto na lama, os bueiros, que há 10 anos já era para ter filtro, não fez o filtro em um bueiro, fez centenas de bueiros, nas duplicações, e etc, e aí, você acha que o filtro do bueiro, é uma coisinha bacana, fácil de fazer, que evita a poluição, eu fiz uma assessoria para a Plaengi, a Plaengi coloca em todas as suas obras, lá na Palhano, eu mesmo construí bueiros incríveis, lá em prédios da Palhano, e isso evita a poluição de vapor, isso serve de modelo, a sinalização ambiental, que um monte de cidade brasileira, começa a fazer, nós idealizamos isso, há 20 anos, lá na SEMA, junto com outras pessoas, quando trabalhei lá com o Nerds, quer dizer, a prefeitura já investiu, na minha formação, já investiu, já me deu oportunidade, eu já não desisti, depois que sair, que é comum, o cara esquece, o poder público chama um cara, e ele vai lá, fica um tempo, depois ele vai seguir sua vida, acabou comigo, não, eu aprendi, eu não volto atrás, aí eu fui, de Rio da Minha Rua, passou para Aqua Metrópole, Eco Metrópole, e agora Londrina mais, de cidade mais, mobilizadora ambiental, inteligente, segura, eu quero que você saiba o seguinte, só falando com um cara, que tem muitos defeitos também, claro, mas que é ético, que é esforçado, que é amoroso, que é humanista, e que diz, nossa, a sociedade não pode se comportar desse jeito, os políticos, porque uma coisa é o cidadão, você não pode dar um tapão nele, de dizer, eu acorda, agora, aqueles que recebem, que tem obrigação, eu não estou dizendo para o cara fazer, lógico que ele tem que fazer, porque ele já gravou, os vídeos, fizeram reuniões técnicas, os secretários, então é lógico que se alguém fez isso, fez depoimento público, se comprometeu, ah, melhor ainda, está no plano de governo, tudo que eu estou propondo no plano de governo do Marcelo, está no PPA, no PPA está lá, inclusive o nome, então é muita incoerência, é um absurdo, um cara que tem virtudes de um lado, e que de repente pisa na bola de forma tão grave de outra, duvida? Vamos ao campo, pergunta para ele, liga para ele, pergunta para o Canhada, pergunta para o Marcelo Cortes, pergunta para o Felipe, eu quero que você entenda o seguinte, eu sou um cara que não vou desistir, não vou desistir, mesmo com a minha doença, estou indo em uma outra cidade aí, está tudo muito bem, estou sendo muito bem recebido, nós vamos implementar, porque o prefeito é um cara altamente corajoso, falou, não, nós queremos que a nossa cidade seja uma referência aqui perto, mas eu não consigo acreditar que eu tenho que sair da cidade que eu estudei, que eu amo, que minha família está aqui, que minha filha está aqui, que a minha neta está aqui, que os meus amigos estão aqui, por negligência, por omissão, por birrinha do prefeito, vereadores e secretários, ou então você se explica, caramba, vocês têm obrigação, o cidadão, ele tiver consciência de uma coisa, mas vocês têm obrigação, legal, dizer, não, seu João, olha, isso aqui que o senhor está propondo, não está na lei, não tem dinheiro, agora, ficar quieto, me fazer de louco, me fazer de louco, ignorar, vocês deviam sentir vergonha dessa postura, prefeito, você que é um médico, você devia sentir vergonha, cara, você tem coisa boa, tem, eu sempre falo isso, eu não condeno o cara no conjunto, eu sou muito seletivo, muito específico, meio ambiente, sustentabilidade, a gestão do Marcelo Bilnati, foi um fracasso, já são cinco anos, mais uns, aliás, quatro anos, mais uns cinco, e se não pegar firme, vai ficar aí, os entulhos, lixas, passadas quebradas, assoreamento, o chorume, o resíduo, roubo de lixo, e tantas outras coisas correlatas, é muito triste, gente, é muito triste, você se dedicar tanto, e você ver a omissão, os caras não estão nem aí com você, um desrespeito, um desrespeito, e o pior é o fingimento, porque eu não encontro, olha, felizmente, eu tenho pessoas assim que vêm, olha, você é o João das Águas, às vezes pede até para tirar foto, para, nossa, eu acompanho seu trabalho, beleza, só que as pessoas não tomam atitudes, porque elas têm medo, como é que você vai criticar o Marcelo Brinatti, se ele for reeleito com 70%, então as pessoas confundem, tem que criticar o que está fazendo de errado, ou deixando de fazer, e elogiar o que está fazendo certo, é assim que eu faço, com todo mundo, em qualquer nível de governo, é assim que o cidadão ético, é assim que o cidadão corajoso, que exerce a chamada cidadania plena, tem que se portar, porque imagina eu, se eu fico quieto, e faz de conta, não, o João não está reclamando, está tudo bem na gestão, não está bem, tem muita coisa boa, tem muita obra, tem muita coisa importante, mas tem outras que é uma vergonha, tem um dado, tem um número, tem informação, tem uma foto, tem um vídeo, e eles ficam quietos, eles ficam quietos, é isso que eu fico doido, para ignorar, eu tenho poucos seguidores, seis mil, mas aí o povo olha, eu vejo a visualização enorme, mas curtir, o cara diz, ô, eu vou curtir isso aqui, o cara vai ver, o vereador vai ver, o João está metendo a boca no cara, para que eu vou curtir isso aqui, né, então é assim, é omissão, também, e agora, quem tem obrigação, também dá um adjão sem braço, né, então, senhores vereadores, aqueles bravos, aqueles mais, da direita, da esquerda, de qualquer, do cambau, presta atenção no que eu estou falando, a omissão do poder público, a negligência dos senhores, a omissão dos senhores, está causando um prejuízo bilionário, por que eu estou falando que vocês têm culpa igual? Porque vocês podem cobrar o prefeito, pedir explicação, esse é o papel de vocês, não estou dizendo, olha, o João quer que faça o projeto, não, o João defende o projeto, tem uma tese, científica, técnica, organizada, tem várias outras pessoas, professores, gente inteligente por trás, desenvolvida, gente inclusive que está no governo do Marcelo, que participou lá atrás, projetos já apresentados no Japão, nos Estados Unidos, já apresentados em congressos no Brasil, em palestras em várias outras cidades, um show, um espetáculo, que pode mudar nossa realidade rapidamente, porque você começa com áreas de piloto, você não vai fazer na cidade toda, encontrando soluções por mais diversos problemas, um repensar, um novo olhar, e aí você vai, você vai, você vai, você vai, você cansa, você vai tentando, vai na câmara, vai, vai um ano, dois anos, três anos, cinco anos, dez anos, e agora irmão, de repente chega uma doença dessa aí, que você não sabe, está bem, hoje de repente, amanhã você vai para o hospital, não sai mais, você acha que eu vou ficar quieto? Quero que cada um dos senhores, que tem pisado na bola, tem sido omisso ou negligente, sinta a dor, e sinta a contribuição com esse sofrimento que eu estou tendo, eu sou um cara que eu sofro, porque eu amo, eu defendo aquilo que eu me esforcei, eu fiz um sacrifício pessoal, de saúde, econômico para fazer isso, porque eu vejo que não tem ninguém fazendo isso na cidade, ou quem que é? Quem é o cara aí que apresenta a tese, que diz, olha, tem as pessoas fazendo muita coisa boa, mas muito específico, pessoas em áreas específicas, quem é que apresenta um projeto amplo, que está filmado, que foi durante anos filmando, mostrando, dando palestra, levando escola, nossa, é muito bacana o que eu tenho feito, gente, com todo respeito, não é porque eu tenho que valorizar, também fiz um invento incrível, você imagina, fiz o mais versátil barco do mundo, está ali, está pronto, são cinco, só falta dizer que eu também não fiz, está aí, tem um site, pesquise lá, barco múltiplo, também já tive que levar para outra cidade, vou fabricar lá, vou usar lá, porque aqui não recebo o menor apoio de ninguém, parece que você é louco, parece que, ou eu não sei que diabo que acontece com essas pessoas, esses políticos, esses gestores, muita conversa, não, vamos, parabéns, parabéns, falou galera, hora dessa aí, cansado, estudando, estou estudando a legislação de outra cidade inteira, aqui do lado, pertinho, para não falar besteira, você não vai ver besteira da minha boca, você não vai ver proposta que não dá para realizar, você não vai ver ideia furada, você não vai ver, e se por favor, se vê, me chama a atenção, me dê um pega, mas mande estudar, mande acordar, porque eu me esforço, para fazer o melhor, nunca me candidatei, muita gente, gente de partido, muita gente, João, você tem que candidatar, não vai, não resolve, não resolve, não resolve, não é esse o problema, porque temos gente que já se candidatou, temos gestores, tem vereador, esse é o papel deles, que pena, que coisa, que tristeza, uma cidade tão bacana, tão boa, tão arrojada em algumas coisas, mas com uma visão tão estúpida, de alguns políticos, e dos gestores, tão pequena, tão beabá, tão simplista, que não nos projeta, o que Londrina foi projetada nacionalmente? O que? O que? Agora, fazer obra, fazer uma ponte, fazer um veaduto, isso é beabá, isso é convencional, ah, tá, nós temos reputado, nós temos não sei o que, nós conseguimos recursos, mas ainda é isso, todo mundo faz, ah, na gestão pública, houve um avanço, porque começou lá atrás, a roubalheira do Belinat velho, que depois foi, surgiu, movimento pé vermelho, observatório, gestão pública, conselho, fábrica vazótica, participou, agora tá na gestão, houve um avanço, é uma referência, é bom, não tem nojo, tem um controle social bom nessa área, mas o resto, meio ambiente, cadê? Cadê as ideias, projeto meio ambiente, cadê? Quem que colocam lá? Em várias outras áreas, tem muita gente boa, tem técnico bom, tem técnico sério, né? Mas, desculpa o desabafo, quero que você me compreenda, quero que você valorize o meu esforço, e que cobre quem tem a obrigação de fazer, não tô dizendo pra fazer, mas diga por que não vai fazer, o que que tem de errado? O que que tem de errado? Porque do contrário, eu tenho absoluta clareza do prejuízo, que essa turma, prejuízo, prejuízo humano, de pessoas que morrem, eu posso relacionar uma coisa com outra, você imagina você ter um projeto, que você começa fazendo levantamento dos riscos urbanos, e você tem dado de cada quarteirão, de cada casa, quanto consome de energia, tem cachorro, não tem cachorro, tem idoso, não tem idoso, pega remédio no posto de saúde, não pega, tem calçada, tem árvore, tem área permeável, e na essência, educar, mobilizar a cidade educadora, o professor de cidade, um show, um espetáculo, por favor, se mexa, ajuda, cobre, procura um vereador, manda um e-mail, faz uma ligação, é a sua cidade, é a sua qualidade de vida, que tá em jogo, porque uma das coisas que eu sei que ocorre, é que esses caras não gostam de coisa, tem que pedir apoio do povo, tem que ir também, deixa o povo muito informado, os vereadores não tem interesse, porque num projeto desse, boa parte deles vive aí, de pedir corte de árvore, tapa buraco, isso aí não existe, porque nós vamos resolver, e vamos ter idade, e vamos dar encaminhamento, talvez seja por isso, não sei, o que que é, qual a explicação, tem vereador brabo, isso, aquilo, da direita, critica o Marcelo, e daí camarada, chega, me chama pra conversar, vamos lá, ou você me escraixa, diz, ô rapaz, você tá me chamando de omisso, você tá me chamando de negligente, qual é a sua, ou você reconhece, que nunca se interessou, e que essa falta de interesse, tá provocando prejuízo pra cidade, e chama o gestor, e diz, e daí queridão, o que que tá acontecendo, qual é o problema desse projeto aqui, por que que você grava vídeo, você diz, você faz isso, faz aquilo outro, por que que esse projeto, que tá inteiramente nas leis, porque tudo que eu tô propondo, tá nas leis, eu não sou idiota de propor nada, tudo, 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 agora, os caras nem conhecem as leis, mas é uma coisa ou outra, não tem leis específicas, leis soltas, e tem os códigos, eu conheço, não é moleza não, cara, vamos lá, amanhã é um novo dia, desistir jamais, 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 acorda prefeito, acorda que tá difícil pra você, explicar a sua postura, sua negligência, sua omissão, acordem vereadores, tá ficando complicado, não vou desistir, até o último momento de vida, eu vou estar aqui, mostrando, como é que se diz, desqualificando vocês, com justiça, com razão, não é uma crítica construtiva, não tô desqualificando, por desqualificar não, tô dizendo aquilo que vocês estão pisando na bola, por que estão, qual a explicação, eu sinto muito, tenho que fazer isso, não gosto, eu gosto, sou da cultura de paz, sou da harmonia, sou do amor, mas eu tenho que ser duro, tenho que ser duro, tenho que explicar pra sociedade, o que que tá acontecendo, qual é a negligência, o que que se impacta, sociedade também é umbissa, com todo respeito, é claro, quando a gente generaliza, sempre tem suas exceções, milhares de pessoas bacanas, inteligentes, esforçadas, só que nós somos uma sociedade, 600 mil habitantes, né, e mais a região, e Cambé, e tudo mais, que é tudo igual, tudo igual, nenhum, ninguém muda, só muda a escala, abraço a vocês, desculpa aí, e aí, Obrigado.